Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir com um vídeo de Black Clover aqui no canal e dessa vez a gente vai falar sobre a saga atual. A grande batalha que está acontecendo contra a Tríade e como a gente viu, está prosseguindo para sua fase final e isso não significa que ela vai ficar mais fácil. Os inimigos agora estão todos reunidos em um só lugar e todos os heróis vão ter que ir para lá imediatamente. E isso pode mudar completamente o futuro de Asta e seus companheiros, não só isso também. Como fazer com que todos eles se tornem mais poderosos e a gente vai ver tudo isso aqui nesse vídeo de hoje. Hoje eu conto muito com o seu apoio para deixar o likezão, seu gostei é muito importante, vamos tentar cumprir a meta de 7 mil likes nesse vídeo de hoje. Eu também conto muito com você para se inscrever no canal se ainda for novo por aqui e agora sim, sem mais delongas, bora para o vídeo. Galera então, como a gente sabe, conseguimos juntos acertar boa parte das coisas que aconteceram na saga atual de Black Clover na saga da Tríade que está incrível. A gente já havia pesquisado bastante sobre Sephira e assim, conseguimos meio que sem querer chegar até Killifort, que pouco tempo depois foi citado no mangá, a árvore de Killifort e o portal para o outro mundo. E não chegou apenas nisso, nós conseguimos pensar muita coisa em sincronia com Tabata e assim descobrirmos muito do que iria acontecer. Como por exemplo a linha do tempo atual onde estavam acontecendo as batalhas e também o fato de que Zenon iria chegar ali na batalha onde estava o Dante. Eu só não imaginava que o Dante teria sido derrotado e a gente viu que ele foi derrotado de uma maneira incrível. E aí, como todo mundo já tinha imaginado, o Yami foi levado embora. Afinal, o Zia não terminou essa missão. Ele levou o Dante embora e também levou o Capitão dos Touros vencendo todo mundo ali. E aí agora a gente vai ter que falar de algo que vai ser muito complicado para todos os heróis. Um grande confronto entre todo o reino de espadas vai acontecer contra o resto do continente. E eu vou comentar sobre isso hoje, já faz um certo tempo que a gente não comenta tudo o que pode acontecer em uma saga de Black Clover e nesse vídeo falaremos sobre isso. A batalha final contra a Tríade. Bom, assim como eu, vocês já devem ter certeza quase absoluta que essa não seria a última saga de Black Clover. Afinal, o Asta tem muito para evoluir ainda e o próprio ser que vive dentro do seu interior disse isso. Disse que o Asta ainda não tem poder o suficiente para suportar toda a sua força. Então, basicamente sim, o garoto da Antimagia vai ter que ficar muito mais poderoso, mas isso vai ser para outra hora. Agora ele tem um objetivo muito maior, ele precisa resgatar o seu Capitão. E não é só ele que vai correr para a espada, se não são os touros que vão com ele. A gente sabe que o Yuno, ao mesmo tempo que o Asta estava enfrentando o Dante, estava enfrentando o Zenon. E depois disso, ele também viu o seu Capitão sendo levado embora. Então, com certeza, ele vai correr diretamente para aquele reino para tentar vencer aqueles adversários e resgatar o William Vengeance. E obviamente, todo o reino de Clover vai fazer isso. Todos vão ir juntos. Inclusive, a gente vai acabar vendo todos os Capitães se reunindo para salvar outros Capitães. Afinal, dois membros muito importantes para todo o reino foram levados embora por seres demoníacos. Não só isso, por aqueles que querem um confronto entre reinos. E a gente já vai ver uma grande reunião. Afinal, Clover já estava trabalhando junto ao lado de Hurt. E a gente já está vendo que a Noelle vai correr para aquele reino dos vilões para tentar resgatar a Loropédica. Assim como também Diamond vai acabar se erguindo agora. Como a gente sabe, Clover tem alguns aliados no reino de Diamond. E eles possivelmente vão se juntar aos nossos heróis agora para a batalha contra a Tríade. Uma batalha onde todos os reinos vão ter que lutar juntos. Afinal, o Spades tem um único objetivo que é bem simples. Abrir um portal para outro mundo que destruiria todo o continente. Então, para proteger os seus próprios reinos, todos os reinos vão ter que trabalhar em equipe. E essa é a primeira coisa que eu acredito que vai acontecer nessa saga atual do mangá. A gente vai ver Diamond, Hurt e também Clover trabalhando juntos para tentar impedir que o portal demoníaco seja aberto. Para que a árvore de Clifford realmente seja completada. E ainda não para por aí, obviamente teremos outros vários aliados neste combate também. Como por exemplo a Rainha das Bruxas, possivelmente. A Vanessa vai imediatamente para o seu antigo clã pedir para a Rainha das Bruxas participar deste combate. E também prestar o seu poder. Uma das coisas que vai ser legal também seria a Rainha das Bruxas podendo talvez enfrentar a Vânica. Afinal, as duas utilizam o mesmo poder, a magia de sangue. E aí a gente vai seguir com essa série de batalhas. Porque a gente viu quando um novo membro misterioso dos touros foi apresentado. E o reino de Spades tem muitos magos de alto nível que estão utilizando os poderes sombrios. Os mais poderosos eles ficam com a Tríade. Eles vão ao seu lado o tempo todo sendo os discípulos sombrios. Mas existem outros membros que também conseguem uma certa quantidade de poder do outro mundo. Ou seja, magos que também possuem poderes demoníacos. E estes magos obviamente só podem ser derrotados por magos que também possuem muito poder. E a gente já sabe que a maioria dos magos de Clover mesmo sendo incrivelmente fortes. Eles não são capazes de vencer discípulos demoníacos. A gente viu que todo o alvorecer dourado foi derrotado simplesmente por dois seguidores do Zenon. E a mesma coisa aconteceria possivelmente com os membros de qualquer outro esquadrão. Eles não teriam poderes o suficiente pra vencer aqueles caras. Mesmo utilizando a mana élfica, o poder élfico. E a gente viu que poucos são os magos que tem poder pra fazer isso. Atualmente temos Yuno que está no reino de Clover. E aí todos os outros que vimos enfrentando essas batalhas e vencendo. Eles eram usuários de runas mágicas. Pessoas que treinaram no reino de Hurt. Basicamente o que o mangá estava querendo dizer é que poucas pessoas vão ter poder sim pra enfrentar os discípulos. Mas não para por aí. Nem todos os membros do reino de Spades vão ter o poder dos discípulos. Alguns não vão conseguir chegar em nem 5% do poder do outro mundo. Mas mesmo assim vai ser o suficiente pra apresentar um trabalhão pra qualquer outro mago. Ou seja, a batalha no reino de Spades vai ser extremamente difícil. E aí eu acredito que os mais fortes vão ser aqueles que vão conseguir avançar. E cada um estaria por uma parte do reino. Afinal eles precisam atravessar a grande zona mágica pra passar por Spades. E depois disso eles devem se reunir naquele castelo pra enfrentar a Tríade. E ali possivelmente neste mesmo castelo a gente já vai ver que estava acontecendo uma tentativa de resgate pro Capitão Yami. Como a gente sabe lá no reino dos vilões tem um membro misterioso dos touros. Que possivelmente vai tentar salvar seu capitão e que todo mundo teoriza que seja a vice-capitã. A única coisa que a gente sabe é que possivelmente ela tem uma magia das sombras. E que consegue andar pelas sombras. Mas uma coisa é certa. Essa pessoa conhece a árvore de Kiliforte. Conhece todo o portal e sabe como exatamente o plano da Tríade vai funcionar. Ela esteve ali entre os discípulos, ela fez parte do treinamento dos discípulos. E também leu o livro do Dante que dizia tudo sobre Kiliforte. Ou seja, essa pessoa é a mais apta pra conseguir salvar o Capitão Yami neste momento e todos os touros. Mas por que todos acham que é a vice-capitã, inclusive eu? Porque logo no início de Black Clover, como vocês sabem, quando Asta foi apresentado pro esquadrão junto a Noelle. Foi dito que existiam outros membros que estavam por aí, pelo continente. Mas muitos outros membros poderiam não ter sido apresentados ainda. Afinal nunca foi dito quem era o vice-capitão. E pra estar numa missão deste nível, invadindo o reino que aparentemente desde sempre era o mais poderoso e mais perigoso. Seria um pouco óbvio que o membro do esquadrão mais confiável e talvez mais forte seria mandado pra lá. Então já dá pra acreditar que sim, que mesmo que não tenha um poder demoníaco, um poder do outro mundo. O membro misterioso dos touros seja forte o suficiente pra conseguir vencer um discípulo da Tríade. Talvez até mesmo possua uma magia de nível arcano. Ou seja, seria forte o suficiente pra participar da batalha contra Zenon, Dante e Vânica. Afinal essa batalha vai acontecer. Dante, Vânica e Zenon eles vão lutar ali no seu reino onde tem total vantagem. Eles conhecem todo aquele lugar e tem vários e vários magos lutando por eles. E ao mesmo tempo, os magos que tem poder arcano e poderiam os enfrentar, acabaram sendo levados por eles. O Yami e também o Willy Vengeance não vão poder participar daquele combate. Ou seja, os únicos que podem enfrentar um membro da Tríade atualmente em Black Clover. Seria o Asta, a Sekiria, a Vanessa e também a Grey. Aparentemente apenas eles tem poder arcano até o momento. E tudo isso então faz indicar que o membro misterioso dos touros também tenha. E a gente viu que foi muito fácil pra aquela pessoa conseguir vencer alguém que tinha poder sombrio. Um dos guardas do Dante surgiu em seu quarto perguntando por que tinha um espião ali. E também todos os outros membros daquele reino, todos os outros magos. Eles estavam falando que seria muito difícil pra alguém de Clover conseguir escapar. E a gente viu como foi fácil pro membro misterioso dos touros. Que aparentemente deveria estar numa desvantagem em vencer. Levou apenas um instante pra conseguir derrotar aquele mago adversário. E se a gente parar pra pensar, o Dante foi diretamente pro reino de Clover pra fronteira com espadas. Pra tentar vencer o capitão Yami. E não levou nenhum dos seus discípulos sombrios. E como a gente sabe, todos os membros da Tríade tem discípulos sombrios. Ou seja, pode ser até mesmo inclusive que aquele mago derrotado pelo membro misterioso fosse um dos discípulos da Tríade. E se um discípulo fosse derrotado com tanta facilidade assim, isso mostra o quão poderoso seria o vice-capitão. Então tem muita coisa pra acontecer em Black Clover nessa saga atual. E a gente vai ver agora o Asta passando pela batalha mais difícil de todas. Porque ele teve que se superar muito pra conseguir vencer o Dante ali. E tudo isso só foi possível também graças ao capitão Yami. Que não só deu muita força pra ele e fez com que o Asta superasse os seus limites. Como também já havia deixado o líder da Tríade bem cansado. Fazendo com que o próprio Dante dissesse que o Yami era mais habilidoso que ele. Ou seja, o Asta agora vai ter que passar por tudo isso sozinho. Ele vai ter que vencer vários adversários sozinho. E por este motivo, ele vai acabar passando por diversas batalhas difíceis. E possivelmente tendo que emanar mais do seu próprio poder. Como por exemplo, fazer com que o demônio libere a anti-magia pelo seu outro braço. Afinal, foi aquele ser que disse que emanava anti-magia no braço do Asta. E agora deu pra ele o braço completo. Então ele pode fazer a mesma coisa no outro braço. Tudo isso porque o Asta, pra salvar o seu capitão. Vai ter que enfrentar inimigos que atualmente são mais poderosos do que ele. Mas é isso que eu acredito que pode acontecer nessa saga atual de Black Clover. Comenta aí embaixo o que vocês acham que pode acontecer. E por hoje é isso. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau!